Se você pudesse escolher entre estar acima do peso ou abaixo do peso, é uma escolha. Esquece a sua condição atual. Qual escolha? Qual seria a sua escolha? Acima. Acima? É, e você, Andréa? Acima. E você, Renata? Eu tô bem assim. Mas eu acho que ser magro é mais fácil. Mais fácil encontrar roupa. É. Então, se fosse fácil emagrecer, assim, emagreceria. É. Mas como não é, eu tô satisfeita assim. Como não é. Bem, o que temos agora? Atenção. Vamos lá. Olha isso, gente. Atenção. Atenção. Inclusive na hora de seduzir, Marcia. A gente trouxe um desfile de camisolas de lingerie para mostrar que a gente sabe, sim, seduzir com beleza, valorizando o nosso corpo que a gente tem de bonito. Não vou pensando que o magro também esconde, mas o que o magro esconde, né? Nossa, isso aí é um... É um calesson, uma calcinha um pouco mais comprida, preta, uma transparência, calma, bem. Uma transparência na barriga, mas uma blusa mais compridinha para disfarçar, então só mostra um pouquinho da barriga. Também um bojo bem estruturado, renda, porque gordinha é vaidosa. A gente quer mostrar que a gente pode usar renda, que a gente usa tule, tem uns detalhes. Por que você está falando isso, Andréia? A tendência das pessoas acima do peso é usar o quê? Camisetão de... Como fala? Propaganda eleitoral. Ai, sim. A gente tem que cuidar o tempo inteiro do nosso visual. Não é porque a gente está acima do peso que a gente tem que ser desleixado. A gente veio mostrar que a gente pode estar super elegante. Muito bem. A gente está lá em casa e está falando, ai, eu não vou usar isso, então não se aceita, né? Olha aí. Um short doll de cobra, super tendência. Tudo esconde a barriga, né? Não pode estar a barriga de fora ou tem? Não, até pode. Eu acho que não seria legal expor as meninas desnecessariamente. Mas você tem modelos que expõem? Tem fio dental, tem string, que é aquela bem fininha. Então, aqui elas estão comportadas. Elas estão comportadas com a televisão do horário. Mas elas adoram, viu, Mário? Ah, adoram? Ah, é verdade. Muito obrigada. Valeu, meu aplauso. Aqui está uma versão mais menininha, um floral, uma coisa branca, com um hobby para acompanhar, já que não quer mostrar tanto. Tem um hobby, uma coisa mais discreta, mostra as flores, uma coisa bem bonita, bem delicada. É uma outra proposta, né? Uma outra proposta, joga fora a camiseta eleitoral. Isso, está sempre sexy. Vamos ver a próxima. Tem mais? Olha isso, transparente. Super transparente. Gente. Está com um hobby. A calcinha tem um detalhe todo de frufruzinho atrás. Uma coisa bem charmosa. Porque a gente quer sim estar bonita, a gente quer reduzir. E a gente pode usar. Respeitando o tamanho do nosso corpo, as formas do nosso corpo, nada é proibido. A gente pode usar tudo e a gente veio mostrar isso. Estou vendo. Está bonito. Muito obrigada. Olha, eu sei que tem gente em casa, lá, lá, já. Ah, vou usar isso. Está acima de peso, não sei o que. Amor, eu vou dizer uma coisa. Sabe o que é? É assim, Navey, olha. Se você está assim e não está feliz assim, mude essa forma de ser. Agora, se você não quer mudar, melhore essa forma de estar. Então, ou você é gordo, se assume assim, vai ser feliz. Claro, sempre prejudicar a sua saúde. Ou você começa a fazer um trabalho sério e diminui o peso para se sentir bem. Porque a única coisa que importa não é o peso, é ser feliz. Então, eu vou dizer um trabalho sério e diminui o peso para se sentir bem. Então, eu vou dizer um trabalho sério e diminui o peso para se sentir bem.